O jogo aqui parece ser super de boa, né? Mas o Tails já tá aqui chorando pra caramba. Mas aqui é tudo mostrando apenas a forma como o Tails veio pra sofrer. Sendo pego na chama pra ser dividido em dois, descendo aqui num rio coberto de ketchup, ou ser pego pela dona aranha que virou a Zé. Pois é, gente. Esse aqui é o jogo bizarro que eu vou falar agora. Sonic a Zé Roll Last Round. Cara, isso aqui é uma saga de jogos pesados do Sonic a Zé. Eu já vi o One More Time, eu já vi o One More Round. Agora, enfim, isso aqui tá muito demais. Isso aqui é um jogo que eu vou falar pra você. Se eu desse um outro título pra esse jogo, é O Sonic a Zé quer acabar com o Tails. Porque o Tails, coitado, ele sofre. Mas como sofre nesse jogo? E é sobre ele que eu vou falar agora. Se quiser baixar o jogo, tá aqui no comentário fixo. Porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de Sonic a Zé One Last Round. Rapaz, esse aqui é o Sonic mais sinistro que já tem. Porque ele fala, e ele zoa, falando que Tudo não vai ser uma repetição como você já está acostumado. Então venha para o último round. O mais interessante é que era pra ter, tipo, Tails, Knuckles jogável e Dr. Eggman juntos. Mas, na verdade, você só vai jogar com o Tails. Porque o Tails, ele nasceu pra sofrer, cara. Esse é o destino dele. E olha que teve todo um trabalho de tentar fazer algo bem gore e sinistro. Olha a tela de título. Quando ele fala que o Sonic a Zé é bom. Rapaz, isso aqui dá um frio na espia. Ha, ha, isso aqui dá medo. E quando você escolhe o Tails, o Tails é levado por uma mão. Vou te comer. Cara, é sinistro porque o Tails já começou na Grand Hill. E todos os badniks, motobuggas, estão completamente destruídos. Os flicks parecem que foram arrancados dele. Porque parece que tem algo que foi, tipo, corrompido, violado nesse corpinho de robô. E não só eles, tá? Tipo, o Buzz Bomber. Ele literalmente tá aqui. Voando e carregando outros corpos de outros badniks que foram levados. E todos os badniks foram destruídos, cara. Tipo, como se o Sonic fosse algo violento, né? Até o peixe piranha tá aqui, boiando em cima de uma cachoeira. Mas eu acredito que eu encontrei um peixe piranha falso, porque ele tá aqui saltando. Bom, isso aqui deve ser um bug, porque esse jogo aqui foi feito num game maker de jogos do Sonic. O lance é que essa fase é o atado do jeito que conhecemos. O problema é que a maioria dos badniks estão, tipo, fugindo aqui, cara. No desespero. Corre, negada! Só que quando você vai terminar a fase, Sonic aparece lá, fazendo um lanchinho, comendo frango. E olha aqui pro seu velho amigo e diz, Olá, meu velho amigo. E aí entramos na Riozone, que já tá aqui com uma cor mais sépia, um pouco mais amarelada, o Tails tá desesperado. Sério, tá totalmente desesperado aqui, querendo que você volte. E o pior é que aqui, cara, olha só como que funciona. Tipo, a fase tá do mesmo jeito, só que quebrada. As mobas tão quebradas, os tóteis tão tristes, jogados no chão. E o Tails, desesperado, pedindo, pelo amor de Deus, volta. Não quer continuar a seguir nessa fase. E o pior é que vultos aparecem aqui e pegam o Tails, só pra dar um flash super rápido. E ainda por cima, quando você acha que vai entrar aqui no túnel, meu amigo, uma velha surpresa aparece aqui. Um coelho, um rabbit, está aqui, cara, e ele morre esmagado. E o pior é que quando o Tails começa a voltar, alguém começa a ir atrás dele. O Tails é Zé, com a cara derretida. Mas daqui a pouco você vai entender da onde ele veio. Mas quando você volta aqui no começo da fase, no meio da ponte, o Sonic Zé aparece aqui, usa o tentáculo e joga o Tails pra debaixo da água. E aqui, cara, ele morre. Só que não. O Sonic Zé só manda uma mensagem dizendo Você sabe que isso é simples, mas vamos colocar aqui alguns detalhes. E aqui chegamos na zona do inferno, aonde toda a Green Hill virou um capeta por si só. As plantas começam a soltar tipo seres vivos, carne, tem caveiras espalhadas pelo céu. E o pior, além dos anéis cobertos com ketchup agora, tem um sorriso do Sonic Zé apenas observando você. Eu acho, cara, que esse jogo aprendeu muito com o Sonic Zé PC Porte, porque foi basicamente esse jogo que começou a criar essa versão bizarra da Green Hill Zone. E todo mundo começou a imitar, principalmente esse jogo aqui, porque, cara, ver plantas feitas de carne é bizarro. E outra, o Tails acaba encontrando aqui o Sonic Zé, no escuro. E ele trava a tela na tua cara, cara, pra deixar você realmente com medo. Ah, e você consegue ver, tipo, jogos instalados no meu PC. Aliás, tipo, o Tails começa a ser perseguido aqui, cara, pelo Sonic Zé, um vulto fica atrás dele. E a placa de final do ato ainda fica mostrando, tipo, um olho que fica acompanhando o movimento do Tails. Isso aqui é tenebroso, meu filho. E olha aqui, enquanto eu tava jogando, bom, eu só segui o caminho reto. Fui parar aqui numa caverna, e dentro dessa caverna, além de ver vários objetos de ketchup e tal, o Tails apanha. E aí, enquanto ele rasteja tentando sobreviver, Sonic dá um fatalite nele e acaba com ele. Suas oportunidades não estão longe. E daí, o que acontece agora com o jogo? Bom, ele, na verdade, ele não é um jogo pra você ter um final bom. A real é que ele foi feito pra ter vários finais sofrendo. É, porque o Tails nasceu pra sofrer. Tanto que você vai acabar voltando aqui na Grand Hill Zone, aí o Tails vai encarar aqui o Sonic Zé, fazendo aquele lanchinho. Você pode até tentar escapar, cara, das caudas, e o Tails é Zé, que aparece aqui voando, mas, de verdade, isso aqui não vai fazer nenhuma diferença, porque, cara, eles vão acabar pegando você, e você sempre vai ser obrigado a passar por essa rota na Hill Zone. Agora, a diferença, aqui está, cara, quando você está jogando na fase do inferno. Porque, assim, depois que você encontra o Sonic Zé, ele te dá um susto, você tem que sair pulando, subindo nas plataformas mais altas. Aqui, o Sonic Zé vai ficar dando até um belo sorriso. Eu tenho cobrir aqui. E a rota aqui, cara, é só tentar fugir. Porém, o Tails vai acabar encontrando o Sonic Zé e acaba tomando aqui um tiro no olho. E o Zé diz, algumas coisas nunca mudam. E aí, o jogo entra aqui, cara, na Hide Seek, aonde o Tails já está completamente ferido. E o pior, ele está, cara, com o olho machucado. Tipo, o olho dele está normal. O olho esquerdo. O direito, cara, está ferido. É, meu amigo, o Tails precisa usar um tapa-olho. Porque ele agora está parecendo com o Amadeus e vai começar a juntar a sua iniciativa Smash Brothers, recrutando todos os personagens contra o Sonic Zé. Parando aqui com as comparações ao Nick Fury, a fase de The Seek, a famosa Angel Island perdeu o fogo, está diferente, né? Você acaba vendo aqui várias plantas que parecem estar vivas, só que eu quebrei meio que o jogo. Quando eu saí daquele túnel, eu fiquei meio que preso com o Tails, sabe, se me ouvindo como se estivesse naquele túnel. Eu não consigo pular. Então, meio que eu tenho que reiniciar o jogo, porque, cara, eu quebrei a gameplay. Sério. Só quero lembrar de uma coisa. É que tudo aqui que era tempo, ponto, anel, virou, tipo, corra. E isso tem um porquê. Cara, aqui na Angel Island, você tem, tipo, literalmente, alguns caminhos que você pode seguir. Eu vou sair voando aqui com o Tails. Eu vou te mostrar que o único caminho é um caminho padrão. Tails, ele começa a fugir, meu filho, andando numa lenha reta. E o Azek tá pronto pra pegar ele. Aliás, ele tá com uma cara parecendo um portal com tentáculos. E o Sonic acaba pegando ele, porque o Tails não tem velocidade suficiente. Então, ele aqui tá pronto pra sofrer mais uma vez. Um fatality fatal. Sonic acaba aparecendo aqui, agarra o Tails, e com um único golpe, o Sonic e o Azek destroem ele de uma vez por todas. E ele ainda diz, você foi muito lento agora. Quer tentar de novo? E aí voltamos, porque, bom, além de vidas infinitas e sofrimentos eternos, existem sim outras rotas alternativas nesse jogo. Porque depois de que você toma o susto do Sonic a Zé lá na fase do inferno, tu pode cair de um penhasco, mas em vez de ir pra aquela armadilha onde o Tails morre escutando o lado, ele literalmente pode descer por um caminho alternativo que vai levar ele pra uma fase abandonada, onde o Sonic a Zé vai perguntar se você gosta de coisas profundas. Essa aqui é a zona abandonada, que parece mais a Labritz Zone. Tails acaba caindo aqui totalmente apavorado. E o pior é que essa fase não foi feita pra ficar de boa. Tipo, tem rostos do Sonic a Zé aparecendo aqui, cara, ao redor, no lugar onde deveria ter a coruja da garra longa. E outra, estátuas do Sonic a Zé aparecem aqui com ele rindo. Além de um monte de esqueletos e outros Tails que tentaram passar de fase e não passaram. Fora que, o líquido da Labritz Zone agora tá mais avermelhado, né? E sim, aqui funciona como uma fase de água normal, porque você precisa pegar, cara, o máximo de ar possível pra conseguir passar numa fase dessa. principalmente no momento em que você começa a descer, cara, escorrega de ketchup, porque sim, é diversão infinita pro Tails. O problema é que quando você desce aquela ladeira, você não consegue muito, sabe, ter fôlego pra poder ficar nadando e voando pra sair. E outra, o único caminho que você acha que é a saída é completamente escuro. O Tails fica preso aqui num pequeno corredor, o Sonic a Zé literalmente prende o Tails e ele tenta lá, cara, ele fica se rebatendo, chorando, desesperado, tentando sair de lá, cara, porque ele não vai conseguir ter ar pra poder respirar. Eu não estou suportando mais. Então, quando a contagem termina em zero, o Tails, cara, morre afogado, como qualquer outro jogo do Sonic em outra fase aquática. E o Sonic a Zé ainda fica rindo. É muito engraçado ver você tentando salvar ele. E o pior é que o jogo continua mesmo. Tipo, você pode até tentar achar outros caminhos alternativos dentro dessa pequena Age of Island, mas não tem, cara, nenhum outro caminho alternativo não. O máximo que você vai encontrar é um pequeno easter egg, uma rota alternativa. Você acaba encontrando aqui o Sonic FBX que fica rindo na tua cara, zoando você e com certeza você vai tomar um susto. Por quê? Porque quando eu estava jogando esse jogo aqui, cara, em live no canal do Twitch e também, cara, lá no meu canal o RicaPlay Joga, cara, eu chorei. Ah, vamos lá. Só que aqui não tem uma outra saída, a não ser, tipo, não ter velocidade suficiente e morrer pro Sonic a Zé. Mas a real é que tem como passar dessa fase assim. Sério, dá pra passar. Em uma das rotas alternativas, tu pode ficar voando e sobreviver, cara, saindo daquela rota, sabe, do escorrega de água, de ketchup e achar aqui um ninho de uma aranha. Claro, né, que isso aqui é perturbador porque ninguém tem, cara, ninguém tem mesmo amor por aranhas facilmente, eu duvido. Se você tiver, comenta. Mas o Sonic a Zé aranha vai aparecer aqui, barriga da sua cara, pequenas aranhas vão aparecer embaixo do chão do Tails e é sério, o contador de anel virou literalmente uma palavra falando vou te pegar. E aí você só pode ficar fugindo com o Tails, porque uma sombra, uma aranha gigante vai atrás dele. Não uma, mas várias. Sério, ele precisa fugir, cara. E o pior é que ele cai de andar em andar, só que eu não consegui escapar. Então, parece que o Tails acabou virando um lanche de aranha. Mas se você quiser uma rota alternativa, vou te dar o mínimo de esperança, cara, que esse jogo tentou me dar. Sabe quando você sai correndo e tenta fugir do Sonic a Zé lá na Ezra Island pegando fogo? Use o Spin Dash e pule nesse corredor. Tu vai conseguir um impulso de velocidade suficiente se você estiver em pé. Aí quando o Sonic a Zé estiver tentando te pegar, ele não vai conseguir pegar você e você vai conseguir quebrar as regras do jogo. O Tails vai conseguir correr, correr tanto, que ele vai conseguir terminar a fase, cara, terminando o ato, virando a placa do Sonic a Zé, mas vai virar uma carinha dele triste. É, tristeza. E ele diz, eu não gosto quando você quebra as regras. Então, levo você direto para uma fase onde as regras foram quebradas. Essa aqui é a Rava Reef, com o chiado. Ela já apareceu em outros jogos do Sonic a Zé. A real é que aqui, cara, poxa, eu acreditei, eu queria acreditar que tinha realmente um final feliz. Mas o Tails, cara, ele acaba caindo aqui num vulto, num buraco, que suga ele para baixo e a única coisa que ele pode fazer é andar para frente de uma lava. E aí o Sonic a Zé dá a sua lição, porque agora ele está irritado. Ele diz que isso é o que acontece quando você quebra as regras do jogo. E aí ele lava o seu rostinho com lava. Desculpa fazer um trocadilho bizarro com uma cena nojenta, mas... É, ele faz isso. E ele diz que você não terá um final bom. Lembra que quando você estava jogando a fase da Riozone e aparece aqui um Tails, sabe, cinza com a cara derretida? É, é aquele Tails que morreu lá na Lover Reef. Isso explica porque o jogo entende que tudo que isso que você está passando é um looping. Tanto que a fase abandonada, que é a Labyrinth Zone, está cheia aqui, cara, de corpos de Tails que morreram no passado. De fato, é assim mesmo, cara, que a coisa acontece. Só que, cara, eu achei que tinha uma esperança. Eu tentei voar, eu voei, achei aqui uma sala secreta. Só que aqui, o Sonic Zé já chegou primeiro, cara. E o pior é que ele fez lanchinho do Dr. Eggman. A Eggmobile dele está largada lá e o corpo bom foi deixado as traças porque realmente esse jogo não vai ter um final bom. E lembra da aranha? Bom, me perguntaram, né, o que acontece se você consegue escapar dessa aranha porque, ai, cara, essa aranha é terrível de passar. Bom, o Tails vai acabar caindo na teia da aranha e aqui não tem um final legal pra ele, infelizmente. Cara, esse jogo aqui foi feito apenas pra mostrar o Tails sofrendo. E é isso, esse é o único objetivo dele. Ficarei por aqui, muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau,